Tenho intolerância ao glúten e ao leite, mas não tenho dinheiro para comprar produtos sem glúten e leite prontos. Como vou me alimentar agora? Eu sou a Gabriela Gregolinha, aqui eu te ensino a fazer pães e bolos perfeitos, sem glúten e sem leite animal. Se você quer aprender como alcançar isso, já curte esse vídeo e comece a me seguir. Quando descobrimos que não poderemos mais comer nada que estávamos acostumadas, pães, bolos, biscoitos, macarrão, lasanha, pastel, é desnorteador. Ficamos perdidas. Eu passei por isso e sei o quanto pode ser difícil, mas hoje eu quero te dar uma solução simples e mais barata para você continuar comendo o que ama sem ter que gastar muito. Essa foi a solução que eu encontrei para a minha vida quando me vi sem poder comer praticamente nada e nem comprar, porque os poucos produtos que tinham eram muito caros e ruins. Eu comecei a fazer as minhas próprias receitas, assim tinham a qualidade e a segurança que eu queria e o custo mais baixo que eu precisava. E esse é o caminho que eu recomendo para você, que você aprenda a fazer tudo o que precisa e deseja, mas do jeito certo. E é para isso que eu estou aqui, para te ajudar a fazer tudo o que ama com segurança, gastando pouco, tendo muito sabor e texturas incríveis nos seus resultados. O seu primeiro passo será conhecer melhor como funciona esse nosso delicioso mundo sem glúten e leite. E para isso eu quero te convidar para assistir a aula 1 do meu evento, que foi liberada ontem. É um evento online, gratuito. Nessas aulas eu vou te mostrar o caminho para você também ser capaz de fazer pães e bolos perfeitos, sem glúten e sem leite. Para assistir essa aula, comente a aula 1 aqui abaixo que eu te envio o link de acesso.